Música Bem vindos a Margem Padre Braspecial No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista que eu demorei muito para ler Eu queria comprar desde o anúncio da solicitação nos Estados Unidos Mas quando veio para o Brasil eu achei que veio muito caro E mal sabia eu o quanto ia começar a ficar tudo muito, muito caro Então no fim acabei comprando numa promoção O Homem-Aranha História de Vida E aí eu esperei um pouco para falar junto com o especial que lançou agora No finalzinho de dezembro de 2021 Chegou em janeiro de 2022 para algumas pessoas Que é um anual que saiu depois e que complementa a história Bem, o História de Vida do Zidarsk com o Mark Bagley Dois autores que eu gosto pra caramba O Mark Bagley é um desenhista que eu fui conhecer mesmo o nome dele Fui marcar o nome dele quando ele começou no Ultimate No Homem-Aranha mesmo no Ultimate Embora, bem, um dos primeiros trabalhos que ele tem, que ele destaque É no Veno no início dos anos 90 O Chip Zidarsk tem uma trajetória enorme Já trabalhou com o Homem-Aranha E todo texto que ele faz, todo quadrinho que ele faz Me chama muito a atenção Acho que é um dos melhores autores atualmente Nessas grandes editoras Então vale bastante a pena E a proposta dessa história de vida É aquilo que eu sempre quis ver nos quadrinhos E que eu vejo muito esporadicamente Me lembrou muito a história Gerações Não sei quem conhece É da DC, foram três minisséries Aqui no Brasil só foi lançada pela ópera gráfica As três E uma delas, a primeira, foi lançada pela Pela Eagle Moss também Numa daquelas edições da Eagle Moss Mas a ideia é que basicamente os heróis envelhecem O tempo passa normalmente para eles como passa para a gente No caso de Gerações, que é do John Byrne Tanto arte quanto roteiro A gente começa a história em 1939 Com o Superman e com o Batman E isso vai atravessando gerações Com o Homem-Aranha Começa nos anos 60 E a cada edição, uma minisséria em seis partes A gente vai ver representações Dos grandes momentos daquele personagem naquela década Mas com o Homem-Aranha E todo o resto do universo Marvel Envelhecendo Não envelhecendo simplesmente Mas passando o tempo Sugando todas aquelas experiências E aquelas experiências fazendo parte Da transformação do personagem Acho que uma das coisas Quem me acompanha sabe Que vem me cansando bastante Provavelmente é uma coisa É algo comum Para quem já lê quadrinhos há bastante tempo É que existem cronologias E essas cronologias não são respeitadas É uma dicotomia onde As coisas ocorrem Mas elas voltam ao normal Voltam ao normal escolhido Não sei se pelos leitores Pelos fãs Ou pelos editores Mas existe sempre um retorno A um status quo padrão Que nunca deixa os personagens evoluírem Eles são criados O Homem-Aranha Ele foi mordido por uma aranha radioativa Se transforma no Homem-Aranha O tio Ben morre Está sempre com a tia May Mas cada novo desenhista Cada novo roteirista Aqui nos últimos anos a gente teve o Dan Slott E agora está com o Nick Spencer Eles fazem arcos grandes ou pequenos Que vão trazer uma transformação no personagem Vão fazer ele conseguir um doutorado Ou não conseguir Trocar de mente Vão evoluir o personagem O Homem-Aranha já foi casado Já teve filho Voltou Não tem mais Mas no final dessa saída Ele sempre volta Ao que era antes Não aquela origem Ele não vai ser mordido por uma aranha novamente Mas um momento padrão Onde se estabelece Que ok Esse é o momento ideal Isso para qualquer um Eu estou falando sobre o Homem-Aranha Mas o Homem de Ferro O Superman O Batman A Mulher Maravilha Todos eles têm Um momento padrão Onde nada Pode se modificar Além disso Tudo que é modificado Tem que se voltar atrás Peter Parker virou dono de uma mega empresa Ele tem que perder essa mega empresa Para o próximo Para o próximo autor Trabalhar com ele Com um personagem ainda saindo da faculdade Ele nunca pode evoluir E aí No meio disso A gente tem algumas incongruências Como crianças que existem Agora a gente tem o Dylan O filho do Ed Brock Mas tem o Norm Que é o filho do Harry E tem o filho lá O Franklin Richards Do Quarteto Fantástico E aí fica difícil trabalhar Essas evoluções O mesmo Os X-Men A gente tem novos X-Men Novos adolescentes X-Men Mutantes Surgindo A cada década E estão se Engavetando tudo Porque Você tem os novos mutantes Dos anos 80 Dos anos 90 Dos anos 2000 Dos anos 2010 E os novos Vão envelhecendo Até chegar numa idade Onde eles não podem atingir Os mais velhos E muitos são jogados no lixo São perdidos Porque a história em quadrinho Não pode se transformar O tempo não pode passar Existe Um lapso Que as coisas podem acontecer Mas não pode ir muito além disso E bem Depois desse enorme parênteses A história de vida vai contar justamente O que aconteceria Se os personagens envelhecessem Então ao longo de 60 anos De história do Homem-Aranha A gente vai ver essa transformação Na vida dele Cada uma das partes Das seis partes Vai remeter A década de 60 70, 80, 90, 2000 E 2010 E o Chipsa Darsky Com o Mark Bagley Eles conseguem fazer referências Com apenas 20 e poucas páginas 30 páginas Resumir a década Daquele personagem A década do Homem-Aranha De uma forma tão orgânica Tão bem feita Que é sensacional E ainda Ligar com o momento político De tudo que está acontecendo Que estava acontecendo Naquela década Na primeira A gente está nos anos 60 O Flash Thompson Está indo Ele vai ser Um soldado Lá para No Vietnã Então existe o Vietnã O Homem de Ferro está lá O Capitão América também Ele se desagrada Com os Estados Unidos Depois dele ter voltado Como Vingador A gente tem as interações Com o Duende Verde E algumas coisas Que eu não vou revelar aqui Para vocês lerem Mas tudo que a gente tem Nos anos 60 Os principais eventos A gente encontra aqui Nos anos 70 A gente já começa No velório Do Flash Thompson Na verdade não é um velório O Peter e a Gwen Eles vão Fazer uma despedida Para o Flash Visitar o Flash Que morreu Durante a Guerra Do Vietnã Por exemplo Mas a grande história Vai envolver Os clones Vai envolver A Gwen Stacy O Warren Antes de se transformar Em Chacal E o Peter Parker O próprio Duende Verde Ele retorna Para uma Para uma batalha Que poderia ser A batalha final Fazendo referência A um momento específico Muito icônico Do Homem-Aranha Nos anos 80 A gente vai ter Vai encontrar Primeiro com as Guerras Secretas Aqui em 1984 Depois com o Venom Com o Simbionte Pelo menos Nos anos 90 Volta Ah e tem também A queda de Craven A queda de Craven Esqueci se é esse o título Mas o embate dele Com o Craven Quando o Homem-Aranha Supostamente Acaba morrendo Nos anos 90 A gente tem Um reencontro Com o Dr. Octopus Com o Harry Osborn Mas também Com o Ben Reilly Com o clone Do Ben Reilly E quando ele descobre Quem é clone Quem é o verdadeiro Anos 2000 A gente tem o Morlum E depois Nos anos de 2010 Eu acho que Uma das principais Anos 2000 A gente também Tem a Guerra Civil Que vai impactar O universo Marvel De uma forma Muito forte E pensando que Esses heróis Realmente eles estão Envelhecendo O Homem-Aranha Nos anos 90 Nos anos 2000 Enfrentando o Morlum E a Guerra Civil Ele está com 60 anos E aí nos anos Com 70 e poucos anos Ele vai enfrentar O Miles Morales Que teve a mente Dominada pelo Dr. Octopus Que só quer sobreviver Depois Já está com quase 100 anos Talvez Talvez um pouco mais E Bem Enfim É uma passagem Todos os momentos principais Com vários personagens Vários vilões Importantes Do universo do Homem-Aranha Seja o vilão Aparecendo Mesmo Seja ele sendo Apenas mencionado Que faz um Resumão De como é a história Do personagem Quando os dois autores Voltam Em 2021 Para essa Para esse especial Como se fosse Um anual A gente vai ter A história Não do Peter Mas a história Do John Jonah Jameson Como A obsessão dele Contra o Homem-Aranha Dominou A sua A sua vida E ele acabou Perdendo a vida Por causa da obsessão Contra o Homem-Aranha E é uma história Também De Não sei se De redenção Mas uma história De culpa Que vai levar Isso até As últimas Consequências É Muito legal Acho que ler Essas duas histórias É uma pena Que isso aqui Não esteja no mesmo Encadernado Faz muito Tem total sentido Eles estarem Tudo junto Mas obviamente Não tem como Isso aqui foi lançado Em 2020 Depois relançado Em 2021 Essa história É de 2021 Enfim É pra ser lida Junta Porque ela Até complementa Com outros Personagens Que acabam Não tendo Espaço Pra se mostrar aqui Eu queria ver mais Queria ver mais Desse universo Desse universo De pessoas De heróis Que envelheceram Tem bastante espaço Com vários heróis Do universo Marvel Com o próprio Homem-Aranha Mas enfim Homem-Aranha É uma história De vida É uma história Muito legal Acho que um dos melhores Quadrinhos que eu li Recentemente Deveria ter lido antes E bem Se vocês gostam Do Homem-Aranha Ou gostam E querem ver Uma proposta Diferente De super heróis Ainda Nesses super heróis Marvel DC Leia A história de vida Que vale bastante a pena E se vocês já leram Quero saber de vocês Gostam Não gostam O que vocês acharam Gostam desses autores Não gostam Comentem aqui nos comentários A gente conversa pelos comentários Enquanto isso Entra também No meu Instagram No arroba o preço do áudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem também O Fortaleza Côntica Que é um podcast O de eu Amigos meus Principalmente o Rafael do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries Faz quadrinhos Faz várias entrevistas Tem recomendações Então edição atemporais Spotify Anchorage Entra nesses agregadores de áudio Que vocês vão encontrar Os episódios E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal E o Homem-Aranha Essas duas edições Podem ser encontradas Pela Amazon Comprando por lá Vocês vão estar contribuindo Para a gente Sempre trazer Coisas novas Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau